Desenvolver ações que visam a segurança e a soberania alimentar das famílias rurais e urbanas é um dos compromissos da EMATER em todo o estado do Rio Grande do Sul. Através de atividades de assistência técnica e orientação, as equipes de extensionistas estimulam as famílias na realização de práticas para a melhoria da qualidade da alimentação e da qualidade de vida, propondo também uma alternativa de geração de renda. Vamos acompanhar o resultado do trabalho realizado pela EMATER na região norte do estado e que mostra as diferentes fases dentro desse processo de produção de alimentos. A segurança alimentar sempre foi um dos carros-chefes da EMATER. Há alguns anos surgiu a campanha regional Produza seu alimento e colhe a saúde. Dentro dessa campanha, começamos então a divulgar a encomendas de mudas e de sementes de alimentos. Houve um grande interesse por parte das famílias de toda a regional e aqui no nosso município também. A cada ano é dado o foco a um produto, como mandioca, batatinha, batata doce, morango, alho. As famílias ficam interessadas, fazem as suas encomendas, plantam os seus alimentos, podem ofertar uma melhor qualidade de alimentação para a sua família e também podem ter geração de renda extra lá na propriedade através da venda do excedente, bem como a transformação desses produtos a partir das agroindústrias. Dentro das atividades de segurança alimentar, também há alguns anos atrás, foi criado o intercâmbio intermunicipal de sementes crioulas e que agora nos últimos tempos se chama Encontro da Biodiversidade. Com o Encontro das Sementes Crioulas, a gente busca incentivar as famílias participantes a fazer o resgate e também a troca das sementes e mudas, procurando assim ter nos municípios uma maior diversidade de sementes e também mudas de plantas medicinais e mudas também de outros alimentos. Com todas essas atividades integradas, temos como resultado a melhoria da qualidade da alimentação das famílias rurais, a geração de renda através da venda do excedente e também a melhoria da qualidade da população que tem a oportunidade de comprar os produtos vindos diretos da agricultura familiar. Orientar as famílias rurais para estratégias e ações para uma segurança alimentar, geração de renda faz parte do trabalho da extensão e assistência técnica das CARE-MATER. Assim, temos experiências exitosas com agroindústrias, onde os jovens têm mais uma alternativa de renda, poder ficar na propriedade, no seu município. E assim desenvolvemos um trabalho regional, através da campanha Produza o Seu Alimento e Colha a Saúde, com troca de sementes e mudas, o incentivo a essa produção de subsistência e agora também com um projeto regional que fortalece o trabalho com agroindústrias. Então, toda a cadeia dessa segurança alimentar é trabalhada aqui também na região de Frederico Westphal. A gente começou lidando com o mandioca plantando para nós e daí depois surgiu a oportunidade de entregarmos na cidade, no mercado lá, né? E daí a gente foi expandindo um pouquinho, aos pouquinhos, e aí a gente pensou que poderia legalizar tudo para poder aumentar a nossa venda, expandindo outros municípios também, né? E foi isso, daí a gente foi atrás com a ajuda da IMATER, com financiamento na Cressol, né? Tivemos uma parceria com a prefeitura também, na qual a gente conseguiu montar a nossa agroindústria. Hoje a nossa sobrevivência é da agroindústria. E a ideia é futuramente deixar para a nossa filha dar sequência nesse trabalho, né? Porque a gente vê que nos dias de hoje a juventude está saindo para fora, né? Então a gente está dando esse incentivo para ela ficar aqui, né? Mas acho que vamos continuar dando sequência e vamos tocar o baile para poder seguir a vida aí. Cuidado, a abedou-se dos negócios aí. Tu gosta da propriedade? É um lugar que tu gosta de ficar e trabalhar. Eu até estou procurando ajuda da IMATER, estou sempre lá procurando as coisas. E para poder continuar, tipo, cursos, coisas, para poder saber mais, né? Para poder sempre estar nesse ramo, né? E futuramente assumir isso aqui dentro. Com uma orientação voltada para a produção de alimentos, para a agroindustrialização, para uma reconexão do urbano com o rural, fortalece as famílias rurais na produção de alimentos e também na geração de renda. Música 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 Música